A gente volta com o Alfredo Neto, o Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de um homem, gente, que comeu e não pagou. Como assim, Alfredo Neto? Virou caso de polícia? Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana. Uma coisa eu aprendi, que a gente que faz jornalismo, a gente acaba acompanhando notícias de economia, política, enfim, que uma coisa era, não existe almoço de graça, mas dessa vez um cidadão de 54 anos acreditou que as refeições a qual ele queria fazer, teria que ser assim. Na data de ontem, esse homem entrou em um restaurante aqui na área central, na rua Gineros Siqueira, pediu um prato de comida, pediu almoço, foi no buffet, fez o prato feito, se deliciou, pegou churrasco, almoçou, encheu a barriga e na hora de pagar, levantou, saiu caminhando normalmente. Foi abordado por uma das funcionárias do restaurante, que questionou sobre o pagamento e o mesmo falou que não iria pagar, não, que eles não poderiam negar a ele um prato de comida, já que ele estava com fome, isso seria desumano. E continuam andando sem dar a mínima para essa funcionária do restaurante. A polícia militar foi chamada, abordou esse homem na via pública, o homem confessou que teria entrado no restaurante, pedido a comida, almoçado tranquilamente e saído sem pagar, porque segundo ele, seria um crime a pessoa negar a ele um prato de comida. Depois de uma checagem nos documentos do cidadão, os policiais acabaram conferindo que o mesmo teria passagens policiais e estaria de semiaberto, estaria nas ruas sobre medida condicionada pela justiça. O mesmo foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado pelo crime de outras fraudes. E vai ser investigado e o crime que ele cometeu aí, ele vai responder em liberdade. Mas o caso chamou a atenção pela movimentação e também pela ousadia do rapaz em entrar nesse restaurante, comer do bom e do melhor e sair na maior cara de pau sem pagar e ainda acreditar que todos deveriam dar-lhe um prato de comida por ele achar que seria direito dele, né? É, tá errado. Quando a pessoa não tem dinheiro, está com fome, correto é pedir, né? Vai lá, pede. Com certeza ninguém vai negar um prato de comida, se o dono do restaurante não quiser dar, pede, né, para algum cliente ali. As pessoas são muito solidárias quando se trata de alimento, né? Quando a pessoa está com fome. Mas daí, é fazer sacanagem, entrar, pedir e sair sem pagar, isso não pode. É crime, né, Alfredo? É crime. Como esse cidadão foi autuado pelo crime de outras fraudes, ele vai ser investigado, o caso ele vai ser levado para a justiça e principalmente para ele, que já responde por outro crime, estava com liberdade condicionada a não cometer outros crimes e regressão de penas, entre outros, acaba perdendo benefício, porque o caso, assim que para nas mãos do juiz, a qual vai analisar o caso e vai ver que esse cidadão foi beneficiado para poder ter uma regressão de pena e acabou continuando a corromper, delinquir, acaba perdendo o benefício a qual lhe foi dado e também acaba manchando as imagens daqueles que tentam se alimentar de forma decente, aqueles que não têm condições de pagar e às vezes está passando por um momento difícil, quer pedir um prato de comida ou está ali sem uma condição de comprar um alimento, que está trabalhando na área central e precisa se alimentar, está com fome, acaba sendo também taxado como golpista por conta de atitudes de pessoas como essa. Gente, Alfredo, agora a gente fala de um outro caso, Alfredo Neto, conta essa história para a gente, um homem levou pauladas, um homem bateu numa mulher desconhecida e acabou apanhando do marido dela, Alfredo Neto, onde aconteceu isso? É, Ana, esse bafafá aconteceu ali na Quinta da Lagoa, no bairro Quinta da Lagoa, na rua Orestes Pratatibere. Por volta de 17 horas, 5 da tarde, esse homem de 39 anos estava caminhando na rua, quando ao cruzar ali com uma mulher, uma pedestre, ele acabou descerindo um tapa contra o rosto dessa mulher. Mulher essa que foi até a residência, contou para o marido o ocorrido e o marido aí, revoltado com a situação, pegou um pedaço de madeira, conseguiu encontrar esse cidadão no cruzamento da rua Orestes Pratatibere com a Avenida Padre João Tomes, aonde, após ali uma discussão, o marido dessa mulher, que estava já revoltado com a situação, acabou descerindo vários golpes de paulada contra a cabeça e costas, esse cidadão de 39 anos, que acabou ali sofrendo um corte de 5 centímetros na cabeça e foi socorrido pelo SAMU. Antes de ser levado para a UPA, a polícia militar foi chamada e para os policiais ele relatou que estava caminhando na rua quando passou por uma mulher, deu um tapa nela sem motivos nenhum, sem conhecer a mulher e depois de alguns minutos o marido dela, com um pedaço de madeira, acabou tirando satisfação e se vingando das agressões que esse homem teria feito contra a esposa do suspeito dessas agressões. Após esse relato, o mesmo aí foi questionado, se conhecia tanto a mulher quanto o marido dela, o rapaz de 39 anos disse que não conhecia o casal e que não queria prestar queixa contra nenhum dos dois. O mesmo foi levado para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, aonde recebeu os cuidados médicos e foi liberado. Já a viatura da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi até a DEPAC, aonde registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal e o caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civiona.